Oi futuro empregado aí do Conselho Federal de Biologia, eu que vos falo nesse momento o professor Ronilson Mendes que em matéria de legislação não te deixa na mão, faço para você agora um convite, um convite tão especial que vai acrescentar em muito a tua preparação para a prova do dia 26 de agosto de 2018. Estou promovendo eu e a nossa equipe de professores lá do Processos um mega superaulão. O aulão vai ser das 9h até 18h comigo, trabalhando com legislação, raciocínio lógico, Amorim com português, Helbert com a parte da lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429 e com licitação. Ana Paula com informática, Álvaro Dias Mourão com ética no serviço público e com a parte de atualidades e temos aqui o professor Cosme que vai trabalhar com a parte específica para o cargo de agente administrativo em nível fundamental. Então vai ser um aulão muito especial, vai ser um dia Bill, ok? As inscrições e reservas são comigo, pelo WhatsApp, né? Você tem aí informações mais, entendeu? Eu estou vendendo esse aulão em lotes, se você pagar até o dia 10 fica R$60,00, até o dia 20, R$65,00 ou até o dia do evento você paga R$70,00. Vai ser, pessoal, todas essas matérias que estão aqui, que abrange o nosso edital do concurso para agente administrativo fundamental do CFB. Imperdível! Você podendo fazer esse investimento, entre em contato comigo agora mesmo e garanta a tua vaga. Vai ser no auditório do Processos, Concursos e Águas Claras, Rua das Alcárias, 4.400, 10 minutos da estação concessionária para quem vier de metrô. Quem é do Pistão Sul, você já olha a Faculdade de Processos. Pistão Sul fica próximo ao seu UB, próximo ao bloco de edifícios Península. Então, muito fácil de você achar, por onde você for, pelo metrô ou de ônibus ou mesmo de carro. Então, fique em frente ao seu UB, ok? Em frente aos edifícios Península, bem próximo ao Pistão Sul. Quem está no Pistão Sul, logo no início, enxerga logo. Do centro de Itagatinga, até para ir andando. Beleza? Então, vai ser um dia especial para você que vai fazer o concurso do CFBio. Grave isso no teu calendário, dia 25 de agosto, de 9 até 18 horas. Lá no Processo tem restaurante e tem amplo estacionamento. Beleza, pessoal? Muito obrigado e vejo vocês lá. Tchau! Tchau! Tchau!